Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim pra acabar mais um vídeo e o vídeo de hoje é mostrando pra vocês como a Arca faz o Inclime. Então eu vou pegar o meu pote e minha colher, ok? Já boto com vocês. Aqui já tem os meus ingredientes que eu vou mostrar pra vocês, mas espera um tempo. Prontinho gente, já botei aqui com vocês, já tá aqui as coisas que eu preciso e eu vou mostrar pra vocês. A gente vai precisar de cola, que tem, olha, pode ser qualquer cola que você tiver, pode ser qualquer cola mesmo, tá? Aqui é minha irmã falando, minha irmã. Olha, se vocês não tiverem a bobaricada, compra esse daqui, tá? É tá aqui, eu vou também usar glitter, ó, você tá capando. Também tem várias cores, tem vermelho, tem branco, tem preto e tem amarelo também. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa as coisas que eu já mostro pra vocês aqui. A gente também vai precisar de espuma de garbial, peguei do meu pai. Olha, tá? E também a gente vai precisar de água bobaricada, tá? Se vocês não tiverem, vocês vão ver se daqui, tá? Agora vamos começar. Eu vou chamar aqui minha mãe, tá gente? Pra ela me ajudar, caso aqui eu não me lembro mais como é que é, então já volto com vocês, tá? Pronto gente, já chamei aqui minha mãe. Agora ela vai botar cola, eu vou mexer, vou botar e é a tita que eu quero. Tá aqui. Não me solta. Cai tudo. Minha mãe vai me ajudar as coisas que estão bem difíceis de abrir. Gente, minha mãe não tá muito grande. Quem me deu essa falta é a amiga. Marília. Gente, tá muito puro hoje. Agora eu vou mexer a cor. Agora eu vou botar espuma. Música Vamos lá. Veja seん z Modeu eu, que não fui gente. Fui, eu toco sporter. Ou se espuma? Gente? Você vai fazer isso? Vai se arrecer? Amią o ouro nutricionou já? Gente! Gente, já tá dando consistência aqui. Hum, que era bom. Tá bom. Ficou assim? Não. Já tem que pôr a espuma pra assim. Assim. Agora vou botar minha tinta com a mamãe. Vou botar branco? Não, não. Vou botar vermelho. Mamãe! Pera. Acho que vai ter com o meu rastecinho. Não. Ficou não. Acho que é o próprio tempo. O é verde. É preto. Faço muito. Pra fazer slime tem que melar tudo. Vou botar pra aqui. Não tem que ter com o meu rastecinho. A pessoa vai botar lá. Não tem que ter com a minha mão. Eu vou botar aqui. Gostinho Fica o top Gente, vai, já tá Dando consistência mais ou menos Gente, olha pro meu dedo Tem que botar só Pingo Aqui Vou botar mais outro Gente, tá pegando tudo aqui Irmão Pensava que tava dando certo Irmão Irmão Não pode Mexe aqui Bota o milagro aqui Mãe 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 Vem aqui Oi, gente, encontrei que a minha mãe tá mexendo Bota mais abitinho Continua Gente Quando a minha mãe terminar eu botar meu Mãe Bota lá Mãe 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 Coloca mais Bota tudo Mãe Mãe Bota aqui Mãe 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 Ainda veio aqui, a slime dela ficou mais bonita Deu errado, a minha ficou mudando assim ó Ficou mudando a mão Tudo mais E deu certo, até que deu Não tá mais grudando, mas o glitter todinho Dá pra ver? Dá Gente, tá tudo Todo mesmo Ele botou tudo aqui dentro Mas ficou até complicado Fala o que tá ligado É, até que ficou legal né Gente, se vocês gostarem Oh, estrelou de novo Gente, se vocês gostarem do vídeo, já dê seu like Quebra aqui no canal, se você ainda não é inscrito E gente, é muito fácil se inscrever Só apertando o botão aqui em baixo Se inscrever-se E apertar no sininho de dança Para que atente todos os vídeos novos Estrelou de novo E gente, espero que vocês tenham gostado Tchau, até o próximo vídeo Tchau